Pai, aqui ó, que peça que é essa aqui? É um coxinho. Coxinho do quê? Caminhão. Coxinho de caminhão? Caminhão. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. E aí, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Atos Rezende e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pouco de saudade de gravar vlog, tá? Fazer um tempinho, gravei um recentemente. Vamos ver se eu consigo trazer mais vlogs aqui pra vocês. Bom, pra hoje eu vou trazer uma manutenção aqui pra vocês, né? Faz tempo que eu não trago manutenção aqui pra parte de vídeos longos. Nossa. Meu pai até ligou ali já, ó, a gente já começou. Tô gravando aqui pros Reels, né, pros Shorts. Então, pra quem já me conhece, pra quem já acompanha, vai tá saindo por lá. Mas aqui vai ser uma manutenção um pouquinho mais especializada, né? Vou contar os detalhes e tudo mais. Bom, a manutenção que a gente vai tá fazendo é nesse coxinho aqui, ó, de caminhão, né? Aqui vem o motor e aqui vem uma correia. E aqui, ó, tá todo ovalizado a parte aonde vai a correia. Vai esse parafuso aqui que o cliente trouxe novo. E o que a gente vai fazer? A gente vai esquentar agora essa parte pra gente poder soldar, né? Pra tirar um pouco da impureza que tá aqui. Pra gente conseguir soldar bacana. A gente vai fazer essa recuperação aí que o cliente chegou e tá com pressa. O cliente falou que tá com o caminhão parado. Deixa eu ligar aqui a câmera pra o pai começar. Ó. Pode ir, pai. O cliente falou que tá com o caminhão parado lá, né? E ele falou assim, cara, você consegue resolver esse serviço aqui urgente pra mim? Eu falei, consigo. Pode deixar que a gente vai resolver pra você. Os três panos. Os três panos. Os três panos molha de água e põe. E aí o cliente pediu pra gente fazer com um pouco de urgência que o caminhão dele tá parado. Na estrada, né? Se a gente conseguir resolver hoje pra ele. Pra não deixar o caminhão dele na estrada. Que fica perigoso, né? Onde ele parou lá também não é um lugar muito bacana. E essa parte aqui é meio que uma borracha. Então, né? Deixar meio molhado aqui pra não esquentar. E esse trem tá sujo, hein? Pelo amor de Deus. Aí. Tá doido. Então, a gente bate o fogo pra queimar todas as impurezas, né? Tirar graxa, velha, óleo. E o óleo que tem ali pra não dar impureza na solda, né? Então, por isso que a gente esquenta também a peça antes de fazer esse processo de solda. A gente vai soldar no eletrodo. Já peguei os eletrodos aqui. E bora começar. A gente vai tá utilizando a maquininha da Boxer, né? Essa maquininha que a gente já adquiriu. Fez o carrinho. Saiu o vídeo do carrinho no canal pra quem não assistiu. Você até perdi a prática de gravar vlogs. Eu pretendo trazer mais coisa aqui pro canal, né? Referente a usinagem e tudo mais. Mas um pouquinho mais, assim, num formato mais didático, né? Uns vídeos um pouco mais longos, né? Porque ali os vídeos curtos tem um minutinho. Peça aí que eu levo duas, três horas pra fazer. Eu tenho que encurtar pra um minuto. Bom. Aí vamos dar procedência aqui, ó. Agora com a peça já esquentada, ó. A gente já esquentou, tirou as impurezas. Agora a gente vai começar a solda. Eu vou preparar a máquina e eu já volto aqui com vocês. Cara, pra soldar a gente tem que colocar tanta coisa, né? Pra proteção. E eu ainda assim me queimo. Tipo, aqui na borda dos braços eu sempre queimo. Não, é incrível. Eu coloco todas as proteções. Todas. Eu tô querendo comprar aquele macacão que é tipo um jaleco. Você coloca ele por inteiro. Você não tem que ficar colocando parte por parte. Coloca ele por inteiro. E esse fica já protegido por inteiro. Que vira e mexe, eu tô queimado nos braços porque eu não protegi direito. Agora com tudo, já pode. E eu sou branco também, branquelo pra caralho. Parece que não tomo sol. Aí parece que queima mais ainda. Toma, ó. Vambora. O bagulho é doido. Espero que o áudio esteja saindo bom, mano. Porque eu nem conferi, pra ser bem sincero. Vamos lá. Vamos ver como vai ficar essa solda aqui. Espero que fique boa. Nos anos 120. Sabe uma coisa que eu precisava? Eu precisava colocar uma luz. Bem aqui em cima, ó. Pra iluminar mais. Tipo hoje. Hoje tá um dia nublado. Então não entra muita iluminação de fora, né? Até parece que tá claro no vídeo. Tá claro. Mas não tá muito não, viu? Não tá dos dias mais claro, não. Então fica um pouquinho ruim de enxergar. A hora que abre a máscara. Só que tem um detalhe. Essa máscara aqui é antiga pra caramba. É da Miller. Uma das melhores marcas. Se não a melhor. Tem 20 anos e ainda é muito boa, cara. Sensor maravilhoso. Acho que essa máscara aqui deve ter uns 15 anos. No caso fecha no primeiro buraco já. Só que daí eu vou encher desse lado. Depois eu vou encher do outro aqui ainda. Aí, ó. Tá quase. O acabamento. Me pergunta, né? Cara, você vai dar acabamento como isso aí? Vai dar acabamento na lixadeira. Bom, agora com a solda já finalizada. A gente vai dar acabamento na lixadeira. Pra depois passar pra fresa, né? Aí na fresa a gente vai fazer a abertura do furo conforme o parafuso. É um parafuso M10 e a gente vai abrir com 10,5, né? Pra deixar uma folguinha ali. Que como é aço com aço. Não pode deixar muito justo. Senão o desgaste é maior ainda. Aí agora, ó. A soldinha ficou bem bacana. Ficou bem soldado. Dá o acabamento na lixadeira. Depois a gente vai passar pra fresa. Mas como que a gente vai montar essa estrutura toda aqui na fresa? A gente vai colocar a cantoneira lá. E vai prender ela de lado, né? Então a gente vai fazer apenas uma furação pra ela ficar no centro, né? Então a gente vai fazer a furação em conjunto, assim. Dos dois aqui, ó. Aí a gente faz um furo de centro aqui. E a broca é guiada em um furo só. Então a gente consegue fazer desse jeito. Fica mais fácil, né? De fazer desse jeito. Porque a gente tem todos os equipamentos aqui. E também fica mais correto. E daí a gente deixa tudo no mesmo alinhamento. A gente faz a zeramento aqui por essa parte. Que ela é usinada nessa parte de baixo aqui. E é isso. Eu acredito que vai mais uma hora, mais ou menos. Uma hora e meia ainda pra gente terminar isso aqui. Desde a parte da montagem. Organizar a fresa ali. Até entregar o serviço pronto. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vocês vão ver tudo, né? Mas pra vocês vai ser tipo cinco minutos. A gente vai ser uma hora e meia. Até a gente organizar toda a fresa lá. Assim que a fresa estiver organizada. Eu volto com vocês pra mostrar um pouquinho mais desse processo aqui, ó. Acabei de verificar o áudio também aqui do microfone. Ficou um áudio muito limpinho. Ficou muito gostoso. Nossa, fica bom demais. De verdade. Eu pensei que o áudio ficar um pouquinho ruim. Mas o bom desse microfone é que ele tá captando muito bem. O pessoal perto, né? Pai, manda um oi aqui pro pessoal. Fala oi aqui pro pessoal. Não vou falar. Não vai falar nada, não? Não. Ah, mas o pessoal já ouviu já. É que ele tá estressado hoje. E mesmo se eu for um pouco mais longe, vocês conseguem ouvir tranquilamente, né? Então o áudio fica bem clean e bem gostoso. Bom, qual que é o próximo passo que a gente vai estar fazendo agora? Como aqui tá bem feio, né? De solto e mais, a gente vai lixar. Já trouxe a lixadeira aqui. Deixar aqui tudo paralelo, bem bonitinho. E depois vai lá pra fresadora. Então vamos terminar esse serviço aqui. Eu mostro pra vocês um pouquinho mais lá na fresadora. Agora eu vou terminar isso aqui porque o cliente já tá ligando falando assim Cara, e aí? Tá pronto? Tô precisando. Então bora lá. Lixadeirinha Bosch antiga já. Nunca deu problema pra gente. Isso aqui é uma marca muito boa, gente. Sério. Imagina um dia a gente ser patrocinado pela... Opa, imagina a gente ser patrocinado pela Bosch? Ela mandar aqueles... Aquelas lixadeiras fodidas? Agora vai fazer barulho, hein, gente? Você não era melhor pôr, tipo, aqui e aí que aqui colocava uma garra? Coloca nesse aqui, desse outro lado e aí nesse aqui coloca a garra? Não. Apertando aqui? Coloca uma garra aqui, já. Só esse parafuso estranho já tá bom. Então você acha que só esse parafuso aí já dá? Mas você vai pôr a garra, né? Ou você não vai pôr garra nenhuma? Então se a gente soldar aço no ferro fundido, o aço tempera? O que é que eu pego lá? Se eu não guardei é pra ter uma aqui no torno. Não, não guardei. Tava aqui no torno. Porque eu tava usando ontem. Aí deixei ele que eu fiquei com preguiça de guardar. Aqui. Se não me engano, essa aqui é oito. Quer ajuda aí? Cara, a imagem que fica nessas câmeras aqui fica muito mais top. Amanhã a gente vai ver se coloca óleo lá no compressor, pai. Só que a gente tem que comprar o óleo de compressor. Vai jogar água? Óleo? Se o que os furos estiverem é pronto. Eu volto aqui com vocês, se você tiver alguma novidade. Meu pai já se estressou com esse serviço aqui, ó. Ele falou assim, cara, se essa peça aqui for de ferro fundido, a solda de mil e vinte aqui que a gente colocou, vai temperar. E temperou, porque é ferro fundido e a gente colocou a solda de mil e vinte. Então temperou. Aí o que a gente teve que fazer? A gente teve que usar broca de vidia, né? A gente não pode usar broca de aço rápido. Porque o aço rápido não consegue furar o aço temperado. Então a gente colocou broca de vidia. Aí a gente pegou essa broca aqui, ó. Essa broca aqui, ela tem onze. Só que o furo precisa ser de dez. E a ponta tá de dez. Aí o que a gente fez? Estorneou a broca. Nunca vi isso. Meu pai que fez agora. Só que essas brocas aqui são brocas de vidia pra isso mesmo, pra... Pro batidão. Essas aqui não tem precisão nenhuma. Só tem vidia soldada na ponta, ó. Essa caixinha aqui é tudo broca de vidia. Pra furar parede e tudo mais. Então não tem problema se a gente estragar, quebrar, usinar a broca, fazer rebaixo. Ó, igual essa aqui, ó. Essa aqui foi feita um rebaixo aqui na parte de baixo. Então não tem problema. Aí agora tá furando, ó. Agora já tá indo. Estou quase terminando, ó. Só falta terminar o furo de baixo. E é isso. É isso. É isso. Gente, já finalizamos o serviço. O cliente chegou aqui, né? Nem deu pra gravar pra vocês. Mas eu gravei umas imagens aí. Pra gente tá colocando no Reels ou no... No short pra sair. Diferente a essa peça. Foi uma pecinha que deu bastante trabalho. Pera aí, deixa eu abrir pra... Pra Hannah ali que ela quer sair. Dá um oi pro pessoal, Hannah. Dá um oi pro pessoal. Vai. Pode ir. Foi uma pecinha que deu bastante trabalho, né? Tanto na parte de montagem ali. A parte da solda tem que ser um pouco mais delicada. A gente não se atentou ali que era um 1020. Que era ferro fundido. E acabou temperando o 1020, né? Então ficou um pouquinho mais difícil aí pra fazer a gente furar. Mas deu tudo certo. Eu pretendo trazer mais vídeos como este. Um pouquinho mais descontraído. Um pouquinho... Com menos edições. Com mais técnica ali, né? Mais a parte de mão de obra mesmo. Não pretendo parar com os shorts. Que são os shorts que vocês gostam mais. Mas... Essa parte também eu vou continuar. Então é isso. Pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscrever. E ativar o sininho pra notificações pra mais vídeos como este. Muito obrigado. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.